Não é segredo que o seu computador atual é fruto de uma evolução que levou décadas para chegar onde está, e ainda está muito longe de chegar ao seu final. Se pensarmos que cerca de 10 anos atrás os processadores ainda nem conheciam os núcleos múltiplos, imaginar as máquinas que inauguraram a informática é uma tarefa ainda mais complicada. Você sabia que no início da década de 1950 já existiam computadores? Logicamente, eles não se pareciam nem um pouco com o que temos hoje, mas já realizavam alguns cálculos complexos em pouquíssimo tempo. Nesses 60 anos elementos desapareceram, componentes foram criados, então prepare-se para conhecer um pouco mais sobre essa magnífica história, a evolução dos computadores. A primeira geração de computadores foi marcada por grandes máquinas que pesavam toneladas e o único objetivo de seu processamento era a realização de cálculos. Vamos começar com o Harvard Mark I, um computador eletromecânico que foi concebido em 1930 por Gracie Hopper e Harvard Aiken e construído em 1944 pela Universidade de Harvard em parceria com a IBM. O Mark I tinha cerca de 17 metros de comprimento, 2,5 metros de altura e pesava cerca de 5 toneladas e foi a primeira e maior calculadora digital automática de larga escala desenvolvida nos Estados Unidos. O Mark I trabalhava com 23 números decimais e realizava as 4 operações aritméticas. Dispunha ainda de subrotinas integradas que calculavam funções logarítmicas e trigonométricas. Era um calculador lento, demorando de 3 a 5 segundos para efetuar uma multiplicação, mas era totalmente automático e podia realizar cálculos extensos sem intervenção humana. Ainda na primeira geração de computadores temos o ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, ou em português, Computador Integrador Numérico Eletrônico. Criado em fevereiro de 1946 pelos cientistas norte-americanos John Weftrey e John Maltley, da Electronic Control Company. Totalmente diferente do Mark I que era eletromecânico, o ENIAC foi o primeiro computador digital eletrônico de grande escala. Começou a ser desenvolvido em 1943 durante a Segunda Guerra Mundial para computar trajetórias táticas que exigissem conhecimento substancial em matemática, mas só se tornou operacional após o final da guerra. Sua capacidade de processamento era de fazer 5 mil operações a edição por segundo, tinha 17.468 válvulas, ocupava uma área de 180 metros quadrados e consumia 200 mil watts de energia e pesava cerca de 30 toneladas. Na época, seu custo foi mais ou menos de 500 mil dólares, o que vale aproximadamente 6 milhões de dólares nos dias de hoje. Com o ENIAC, complexos cálculos de balísticas passaram a realizar-se alucinantes 30 segundos, quando com as calculadoras manuais que até aí se usavam, levavam 12 horas para se obter o mesmo resultado. Segunda geração, o começo da evolução O IBM 7094 marca o começo da segunda geração de computadores, que inicialmente foram desenvolvidos para serem utilizados como mecanismo de controle em usinas nucleares. Agora, a nova geração de computadores, ao invés de usar válvulas como componentes, usam um outro componente criado em 1947 pelos laboratórios Bell, os transistores. Componentes criados a partir de materiais sólidos, conhecido como silício. Exatamente o mesmo material é utilizado até hoje em placas e em outros componentes. Existia uma série de vantagens dos transistores em relação às válvulas. Para começar, as dimensões desses componentes eram bastante reduzidas, tornando os computadores da segunda geração 100 vezes menores do que os da primeira. Para se ter uma ideia, o ENIAC pesava 30 toneladas. Já o IBM 7094, seu peso não chegava nem a 1 tonelada. Ele pesava 890 quilos. Além disso, os novos computadores também surgiram mais econômicos, tanto em questões de consumo de energia, quanto em preços de peças. Porém, seu custo ainda era alto e podia chegar a custar até 2 milhões de dólares. Terceira geração. Circuitos integrados. O emprego de materiais de silício com condutividade elétrica maior que a de isolante, mas menor que a de um condutor, foi chamado de semicondutor. Esse novo componente garantiu aumento significativo na velocidade e na eficiência dos computadores. permitindo que mais tarefas fossem desempenhadas em períodos de tempo mais curtos. Em 1964, a IBM lança um dos primeiros computadores a utilizar circuitos integrados, o IBM System 360. Este modelo, apesar das facilidades trazidas pelos semicondutores, continuava grande e até pesando mais do que os seus antecessores. Porém, era avançadíssimo para a época. Fez com que todos os outros computadores fossem considerados totalmente obsoletos, fazendo com que a IBM vendesse mais de 30 mil unidades. Sob a influência do programa espacial americano, a IBM lançou em 7 de abril de 1964 a primeira máquina da família criada por Gennie Amdahl, chamada IBM System 360. Esses computadores foram projetados para finalidades comerciais, e marcaram a tendência de usar circuitos integrados ou pastilhas, que ficaram conhecidas como chips. O 360 incluía um processador central e muitos periféricos, determinando várias opções de expansão, ou seja, o 360 foi o primeiro a apresentar o conceito de modularidade. O comprador poderia adquirir diferentes módulos conforme suas necessidades. Essa flexibilidade permitiu que várias empresas comprassem seu primeiro computador. O modelo mais barato do 360 possuía 8 bits e um endereçamento de memória baseado em bytes. Seu processamento era feito por um conjunto de transistores que já caminhava para um chip. Realizava mais de 2 milhões de operações por segundo e cerca de 500 mil multiplicações. Esse fato tornou seus antecessores obsoletos. Com a terceira geração de computadores, surgiram os teclados para digitação de comandos. Monitores também permitiam a visualização de sistemas operacionais ainda muito primitivos, completamente distantes dos sistemas gráficos que conhecemos e utilizamos no dia de hoje. Quarta geração. O começo da era dos computadores pessoais. Enfim, chegamos aos computadores que grande parte dos usuários utilizam até hoje. Os computadores da quarta geração foram os primeiros a serem chamados de microcomputadores ou simplesmente micros. Esse nome se deve ao fato de eles pesarem menos de 20 quilos, o que torna o seu armazenamento muito mais fácil. Os componentes que possibilitaram tamanha redução foram os microprocessadores. Os pequenos chips de controle e processamento tornou a informática muito mais acessível, além de oferecer uma enorme gama de novas opções para os usuários. Os Altair 8800 podiam ser comprados como um kit de montar vendidos por revistas especializadas nos Estados Unidos. Foi com base nessa máquina que Bill Gates e Paul Allen criaram o Basic e inauguraram a dinastia Microsoft. Na mesma época, os dois Steve's, Jobs e Wozniak, criaram a Apple para se dedicar a projetos de computação pessoal facilitados para usuários leigos, pois até então não era qualquer pessoa que sabia usar um computador, já que tudo era feito a partir de comandos. Assim, surgiu o Apple I, projeto que foi primeiramente apresentado para HP. Ele foi sucedido pelo Apple II após uma injeção de 250 mil dólares pela Intel. Essa segunda versão dos computadores possuía uma versão modificada do sistema Basic. O grande avanço apresentado pelo sistema era a utilização de interface gráfica para alguns softwares. Também era possível utilizar processadores de texto, planilhas eletrônicas e bancos de dados. A mesma Apple foi responsável pela inauguração dos mouses na computação pessoal, juntamente com sistemas operacionais gráficos como o Macintosh. Pouco tempo depois, a Microsoft lançou a primeira versão do Windows, bastante parecida com o sistema da Rival. Ciclos passaram a ser clocks. Até a terceira geração dos computadores, o tempo de resposta das máquinas era medido em ciclos, ou seja, media-se um número de ações em curtos períodos de tempo para que fosse possível saber qual fração de segundo era utilizada para elas. Com os microprocessadores, já não era viável medir as capacidades dessa forma. Por isso, surgiram as medidas por clocks. Esta definição calcula o número de ciclos de processamento que podem ser realizados em apenas um segundo. Por exemplo, 1 MHz significa que em apenas um segundo é possível que o chip realize um milhão de ciclos. 5ª geração, múltiplos núcleos. Ainda estamos em transição de uma fase em que os processadores tentavam alcançar clocks cada vez mais altos, para uma fase em que o que importa mesmo é como esses clocks podem ser melhor aproveitados. Deixou de ser necessário atingir velocidades de processamento superiores aos 2 GHz. Mas, passou a ser obrigatório que cada chip possua mais de um núcleo com essas frequências. Começou a chegar ao mercado os processadores que simulavam a existência de dois núcleos de processamento. Depois, chegou os que realmente apresentavam dois deles. Hoje, há processadores com 4 núcleos e outros utilizados por servidores que já oferecem 8. Com tanta potência executando tarefas simultâneas, surgiu uma nova necessidade, pois quanto mais tarefas são executadas por um computador, mais energia consumida. Para combater este problema, as empresas fabricantes de chips passaram a pesquisar formas de reduzir o consumo sem diminuir as capacidades de seus componentes. Foi então que nasceu o conceito de processamento verde. Processadores Intel Core Sand Bridge eram fabricados com a microarquitetura reduzida, fazendo com que os clocks sejam mais curtos e menos energia elétrica seja gasto. Ao mesmo tempo, esses processos são mais eficazes. Logo, a realização de tarefas com este tipo de componente é boa para o usuário e também para o meio ambiente. Vale dizer que isso também se aplica a Ivy Bridge, Skylake e todas as outras famílias. Outro elemento envolvido nessas conceituações é o processo de montagem. As fabricantes buscam incessantemente formas de reduzir o impacto ambiental de suas indústrias. Os notebooks, por exemplo, estão sendo criados com telas de LED, muito menos nocivos à natureza do que as de LCDs comuns. Como seria a sexta geração de computadores? Há quem diga que a sexta geração de computadores se dará por meio da inteligência artificial. Outros discordam, dizendo que robôs não fazem parte dessa denominação. E há quem diga que computadores de sexta geração seriam os computadores que utilizam supercondutores como matéria-prima para seus processadores. Utilizando da supercondutividade, esses processadores não perderiam eletricidade para o calor devido à resistência, ganhando assim performance e economizando energia. Estima-se que o ganho de performance seria de aproximadamente 30 vezes a performance de um processador da mesma frequência que utilize metais comuns. Porém, atualmente, nenhum material trabalha em condições ambientes comuns como supercondutor, impossibilitando seu uso comercial. O fato é que não podemos negar que um homem vem incessantemente trabalhando para cada vez mais melhorar suas máquinas. Quem imaginaria 60 anos atrás que um computador com tamanha capacidade de processamento poderia caber na palma de uma mão? Ou, hoje em dia, quem poderia imaginar que há 60 anos um computador podia pesar até 30 toneladas e não tinha nem metade da capacidade de processamento de um smartphone? E você? Como acha que serão as próximas gerações de computadores? Meu nome é Manuel e você acabou de assistir a mais um vídeo do canal PCMAR. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e comente como você acha que será as próximas gerações de computadores. Eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau.